Trabalhos de estudantes e de escolas de todo o país que se destacaram na busca pela igualdade entre homens e mulheres foram premiados hoje aqui em Brasília. Essa foi a oitava edição do prêmio Construindo a Igualdade de Gênero. A reportagem é de Priscila Machado. Luna cursa o último semestre de Direito na Universidade de Brasília. Como participante de um projeto de iniciação científica, fez um estudo de caso no Juizado Especial do Distrito Federal sobre violência doméstica e familiar contra a mulher. É importante mostrar como os processos judiciais não são fins em si mesmos, eles são instrumentos. E a partir disso, mostrar como o poder público pode entrar em contato com essas pessoas sem legitimar a violência, mudando os padrões de relacionamento violento, mudando o que se entende como violência de gênero e como autonomia e liberdade das mulheres. Por causa desse projeto, a estudante é uma das vencedoras do prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, iniciativa da Secretaria de Políticas para as Mulheres. A Lembria da Penha é um âmbito de pesquisa muito importante, porque ela mostra como o direito pode se abrir para esse espaço da realidade, de mulheres que sofrem opressão, violência de gênero, ou seja, para uma realidade que também é permeada por valores, que influenciam o direito. Porque o direito também é permeado por valores e relações de poder. E eu acho que é importante você mostrar como o direito pode ser esse instrumento de mudar a realidade. No total, 30 estudantes e escolas que se destacaram na promoção da Igualdade de Gênero foram premiados. Além de um incentivo financeiro, os vencedores também recebem bolsas de estudo, equipamentos de informática e assinaturas de revistas acadêmicas. Este prêmio para as escolas, ele é capilar. Uma escola que ganha, divulga e tem uma capilaridade na descentralização da informação, é extraordinário. E já estão abertas as inscrições para a próxima edição do prêmio. Podem concorrer estudantes do ensino médio, da graduação, mestrado e doutorado. O prazo para participar vai até o dia 30 de setembro. É fundamental esse tema. Por quê? Para mostrar que um pouquinho mais da metade da população é mulher. A outra metade é filhos. São filhos dessas mulheres. Então, a sociedade tem que ser igual e a educação tem que ser inclusiva. Mais informações sobre o prêmio e sobre as inscrições para a próxima edição estão no site da Secretaria de Políticas para as Mulheres.